Fala galera, aqui quem fala é Yoshi10 E galera, vou falar um assunto um pouco polêmico com vocês E já deixando previamente Vou recomendando aqui, como conceito do assunto que eu vou abordar O vídeo de Maia e Araújo e HD Maia, não estou lhe criticando, até porque eu vou também dizer que eu acho interessante O tipo de coisa que eu vou falar agora, beleza? Galera, é sobre viagem Nutella e viagem raiz, galera Eita Vamos agora para a polêmica Já adiantando galera, o que seria uma viagem Nutella? Viagem Nutella, galera, é a famosa viagem guiada E a viagem raiz é aquela viagem que você seguia, você que é o dono da viagem E todas as duas são boas Todas as duas tem suas vantagens e desvantagens Já viajei nas duas Particularmente Particularmente Prefiro a viagem raiz Porém Não recomendo para todo mundo Entendeu? Não é para todo mundo O mais recomendado é a famosa viagem Nutella mesmo Por quê? Vamos entender primeiro a viagem Nutella Viagem Nutella, galera É aquela viagem guiada A famosa viagem que a galera faz do plano aí da CVC Ou de outro serviço que oferta esse tipo de viagem Que você paga um pacote, passeia ali não sei quantas vezes Ou paga a vista, depende da sua condição E ele vai ofertar ali a viagem do ponto A ao ponto B Com um período de dia definido Com um tipo de passeio já pré-definido Com um horário pré-definido Tudo já no seu horário definido certinho Entendeu? Já você paga Ele vai pegar na tua mãozinha Vai levar para conhecer os lugares Entendeu? Vantagem desse tipo de passeio Ele é seguro Ele é seguro Recomendado para muita gente Entendeu? Recomendo para muita gente Porque você vai conhecer muitos lugares massa Muitos lugares legais E é um passeio seguro, galera Porque você tem toda uma segurança e tal Entendeu? E eu já fiz também passeio assim Não é uma... Não foi uma CVC da vida Mas foi o chamado a excursão Que também é uma viagem de Nutella Para HD aí, galera HD Você que falou aí dos piqueniques Os piqueniques Os passeios de piqueniques Que é normal em bairros e interiores Que é os piqueniques Os passeios que alguns chamam de passeio Também chamado em outros lugares como excursões Passeios de escola Que os passeios de escola não funcionam do jeito que eu estou falando Eu vou dizer Mas as excursões Os piqueniques Que é bem dizer a mesma coisa Que é que você paga Paga lá um... Como posso dizer? Paga uma passagemzinha E aí você sai num passeio Para algum balneário Alguma praia Alguma lagoa Algum rio Alguma piscina Algum local específico Que uma pessoa vai ser responsável Por feitar o carro Coleta ali a passagem de todo mundo Paga aquele... No caso o ônibus Paga o ônibus E você sai Para conhecer Sai num horário definido E volta no horário definido Tudo certinho E também ele é um passeio Uma viagem de Nutella Que você não tem sim uma liberdade Você tem uma liberdade Mais ou menos Que... Entendeu? Mas não é nada de outro mundo Ok? E... Já fiz, né? Posso definir aqui a... Depois vou dizer uma curiosidade, tá? Sobre uma viagem de Nutella Que eu fazia antigamente Que também era Nutella E a viagem raiz, galera É aquela viagem que você... Você conduz Você tem a liberdade total Como é as viagens dos motoviajantes, né? A galera que viaja de moto A galera que viaja de carro Seja de carro, de moto Mochileiro também Você paga uma... Viagem mochileiro A viagem de bicicleta A gente não viaja de bicicleta Alguns viajam até a pé Carregando carrocinha É a viagem que você conduz Você determina Pra onde você vai E... Só que tem uma desvantagem A viagem Que ela é perigosa E tem que ter muito preparo Porque você tem que saber Tem que estudar o caminho Tem que estudar pra onde você vai Por onde você vai passar Várias informações, entendeu? Que envolve sua segurança Que envolve sua segurança Sua segurança vai estar em jogo Nesse tipo de viagem Que é você que determina ela Entendeu? Você tem que saber E você tem que também Saber Tem que ser um bom motorista Piloto Ou seja lá o que for Também Porque Pra... Ter toda uma noção, né? De como se comportar No meio do trânsito Também você tem que entender Os costumes De onde você vai Pra que você não se torne Sem querer não ofenda ninguém E também você tem que ter Uma noção de questão De criminalidade local Da segurança em si Que é só a segurança que está em jogo Coisa que Numa viagem guiada Você não tem toda essa preocupação É um preazinho Passando ali na frente A galera É tipo um hamster E... Mas ela Ela tem a vontade Que você tenha liberdade Por exemplo Você fazendo uma viagem Aqui pela CVC Pra essa região aqui Do litoral Eles vão levar pra onde? Cajueiro Genipabu Praia de Pipa Mas você não vai conhecer tudo Como a Lagoa do Carcará Eles não vão levar Mas você quando é Você vem com seu carro Com sua moto Ou seja lá o que for Você tem a liberdade De conhecer esses lugares Entendeu? Você tem a liberdade E... Mas as duas são muito boas Cada um com sua vantagem E desvantagem Eu particularmente prefiro Com a viagem A chamada viagem raiz Que você é o viajante Você é o explorador Você é o cara Que tá com controle Ela dá muito mais emoção Entendeu? Ela não é... Não vem mastigadinha Você faz aquele momento Na hora Você tem que sair com uma... Não sair com expectativa alta Com uma expectativa baixa E ir construindo a viagem Ao longo daquele percurso Claro Você tem que fazer um planejamento Mas o planejamento Você não pode também Mastigar seu planejamento demais Porque você pode se decepcionar Você tem que ter um planejamento prévio Tendo um planejamento base Mas que ele seja também maleável Porque por exemplo De repente Vamos dizer que aqui é uma BR Tem um rio ali na frente Esse rio tá alagado E aí? Meu planejamento dizer Que eu tenho que passar por aqui Mas eu não posso passar Eu tenho que ter uma noção De criar um novo roteiro E... Ou adaptar, né? Criar uma rota alternativa Buscar um agente público local Pra poder me informar Um policial Sobre alguma rota alternativa Diferente de você sair com Rota mastigadinha Com um planejamento mastigadinho Tipo assim Ah cara Determinado horário Eu tenho que parar Numa cidade X Porque é ali que eu vou dormir Só posso dormir ali Porque o planejamento é pra dormir ali Não, galera Se você for saindo assim Ah, vai ter decepção O que que eu recomendo? Conheça o canal De outros viajantes Moto viajante Galera que viaja de carro Entendeu? De Kombi Ou... Pra vocês verem Entendeu? Assistam aí o vídeo De Marcelo Fernandes Assistam o vídeo de HD HD tá fazendo agora Vindo aqui pra Natal Assistam o vídeo De Araújo Araújo Tá saindo Natal Sentido a... Sabe? Natal não Moçauró Sentido a... Maceió Sentido a... Alagoas, né? Então São minhas recomendações E um exemplo de viagem Mais Nutella, né? Que também não deixa de ser massa Recomendo o vídeo top, top, top Aí de... Do Maia E Maia tá... Fez uma viagem De avião, né? Ele não me informou Se foi uma... Um plano, né? Que ele... Que ele fez Mais pelo vídeo Da entender que foi Um... Já um canto Já determinado Entendeu? Um... Já com rota Já determinada E que não deixa de ser legal Também Ele tá documentando lá E também é legal Então fica aí das duas recomendações É interessante Se vocês quiserem Você recomenda... Quem quiser viajar, né? Assistir os dois exemplos aí De viagem Ver qual que se encaixa melhor No seu perfil Porque... Ambas têm suas vantagens De vantagens A viagem Aí não recomendo pra todo mundo, tá? Porque você tem que saber muito Se você quer fazer isso Você tem que planejar pra caramba Pra... Dar tudo certo, tá? Você tem que ser uma pessoa preparada Psicologicamente E se for uma pessoa Que pensa muito negativo Não aconselho Não saia Que se você vai se decepcionar Você vai ter raiva Você tem que ser uma pessoa Que tem que... Tá ali Não sair com a expectativa Lá em cima Entendeu? Mas sair preparado Você tem que sair otimista Ok? Mas não com a expectativa Lá em cima A H.D. explica muito bem No vídeo dele Sobre essa diferença Qualquer coisa Eu recomendo dar uma assistida Lá no vídeo dele O primeiro vídeo da série Que ele vem aqui pra Natal Então, galera Essa é a minha opinião Espero que tenham gostado Espero que ninguém Não tenha se ofendido Tá? Beleza? H.D. Araújo Maia Tamo junto E... Leandro Recadinho aí Final pra você Brother Tô esperando você também Fazer sua viagem Você é um motovlog Um motofilmador E tá bom também De você fazer sua viagem Tá? De moto Recomendo aí Recomendo aí também Galera Além disso Pra quem quiser ver Outros vídeos de moto Viagem Recomendo o vídeo aí De... De... Marcelo Fernandes Que ele fez uma viagem Longa distância De moto Recomendo O Edson Paz 88 Que ele fez também De moto De garupa É uma moto 150 Então ambos foram Com moto 150 Essa galera Tudinho Viagem com moto 150 É a H.D. Araújo Edson Paz Marcelo Fernandes Menos o que eu vou Recomendar agora também Que é o do Diário do Moto Chileiro Que ele viaja Geralmente de bis Viagem em moto Nessas scooter Com motor De... Geralmente Sem cilindradas Que ele usa Tá? 100, 125, 110 A diferença da viagem Dele é porque A viagem dele Galera É... É uma viagem Que ele... Que ele faz Acampando Tá? Então Não recomendo Pra todo mundo Não Ela realmente Exige mais Mais preparo E... Do... Marcelo Fernandes Que é o... Que eu venho Na garupa Ele também Tem como uma sugestão Aí Também ele fez Uma viagem De mochileiro Tá? Saiu pra Bolívia De ônibus Mochileiro Mochilando por aí Viagem de um mês Também recomendo Assistir essa série Beleza galera São exemplos aí De viagem No raiz E... Rapidinho aí Na minha época A gente fazia De... Como viagem raiz Também Pros jogos Que ali era uma zoeira só E em cima das caçambas Das buleias De caminhão E... Era uma zoeira danada Viu Era uma bagunça grande Mas também era legal Você via pra conhecer os lugares Beleza? Galera Espero que tenham curtido Se quem puder se inscrever Se inscreve Ativa o sininho Deixe comentário abaixo Galera Ajuda demais Compartilha o vídeo Valeu galera Espero que tenham gostado Valeu Tamo junto E fui! Tchau Tchau Tchau